O presidente de Moura Gomes terá a oportunidade de agradecer as professoras Isael, Jacqueline, Fabiola e Elisângela em nome dos colegas, toda dedicação e carinho demonstrado. Vamos chamar-lhe a Sara Vitória, porque a Sara Carolina está passando um pouco de mal, então vamos pegar o próprio outro protocolo. Vamos chamar a Sara Vitória. Vamos lá. Boa noite a todos. É com muita honra que o Senhor nos ensaio de homenagear a todos os acontecimentos. Hoje aqui apresentado por vocês, nossos professores, que estarão já reunidos para a vida inteligente. Vocês são meiras, dedicadas, inteligentes e amorosas. Com seu carinho e com seus contatos, são hoje excelentes e grandes professores. E é graças a vocês e as outras professoras que chegam até aqui. Professora, nós queremos lhe dizer que todos na vida têm um onjo para ajudar. Na sua caminhada para o futuro, esse anjo na nossa vida foram vocês. Agora podemos caminhar um pouco, mas além do que vocês nos mostraram que quem batalha consegue. Pois nada na vida é de graça. Temos que lutar para ganhar e a cada dia poderemos caminhar mais e mais, até alcançarmos o nosso objetivo. Temos que lutar para ganhar e a cada dia poderemos caminhar mais e mais, até alcançarmos o nosso objetivo. Temos que lutar para ganhar e a cada dia poderemos caminhar mais e mais. Temos que lutar para ganhar e a cada dia poderemos caminhar mais e mais.